A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Aceita o meu papel. Eu dou a vida e também a morte. Eu sou o sol. Não adianta, querido. Você me dá um deserto e eu te devolvo um oásis. Afinal, a vida na Terra surgiu aqui, na Mamãe Água. Um dia da caça, outro do caçador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vida é simplesmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL